Olá amigos, bem-vindos de volta a mais um episódio do WakingUp CompiMenos de 29. No último episódio eu morri, mas já voltei para trás para apanhar algumas das minhas coisas. Voltei a fazer a brincadeira de começar a falar sem começar a gravar. E depois fico bastante chateado, vou dar umas cabeçadas à parede e depois passo o meu chateamento. Recuperei algumas, mas não todas das minhas coisas, o que é um bocado chato, mas já é uma coisa que acontece. Por exemplo, acho que tinha mais tochas do que 3, ou então... Então, pelas gasteias. Então, o que é que eu estive a falar quando estive a falar para o pendeco? O que é que eu estive a falar de, às vezes, acontecerem coisas que eu não quero no jogo por causa de ter o bug das chamadas sticky keys, que não são as sticky keys do Windows, que aparecem quando a gente carrega repetidamente uma tecla, mas sim um bug do Minecraft, que é... A gente carrega numa tecla, e às vezes deixa de carregar nessa tecla, e ele pensa que não estamos a carregar na tecla. Por exemplo, eu estou a andar para a frente, com o resultado nisto eu estou a andar para a frente. Tudo contente. Vejo um creeper, começa a carregar, deixa de carregar na tecla para andar para frente, começa a carregar na tecla para andar para trás. Começa a andar para trás. Mas ele diz, não, tu não estás a carregar para trás. Eu digo, mas sou, e ele diz, não, não estás não. E continua-me a fazer andar para a frente, e eu vou contra o creeper. E morro. Não por minha culpa, mas por culpa de bugs. Eu preciso de tochas. Tenho aqui carvão, vou fazer umas tochas, preciso de madeira. Estar a zona está acabada. Portanto, posso avançar. Posso avançar na via de mais qualquer coisa, eu vou ver o que é esse mais qualquer coisa. Vou precisar de outra picareta. Gastei as respostas de todos. Ora bem, não devia ter gastado. Gasto, gastado. Não sei português. Vou só dar aqui mais umas voltinhas. Vamos ver se há mais alguma coisa interessante. Bem, como já está esta parte aqui feita, acho que vou arriscar. E tantas vagas? As boas. Sticky Keys. Pronto, eu vou falar de Sticky Keys. Eu penso que resolvi a questão de Sticky Keys usando uma versão mais antiga do Java. Portanto, uso o Java 6, que é o antigo. Eu estava agarrando-se e isto... Estão a ver? É disto que eu falo. O teclado funciona perfeitamente. Não é do teclado. É mesmo do Minecraft. É um malandro. E depois parece um deficiente a jogar. Fora as vezes em que jogo, sim, deficientemente. Isso, pronto. Mas outras vezes não é. Foi do jogo. Pronto. Vamos ver o que temos para aqui. Pronto, aqui não é nada. E há ali monstros em cima de cogumel. Que engraçado. Vou tentar iluminar isto para não ser mais clipes. Pronto. Pronto. No seguimento desta conversa, em que estou a dizer que jogo muito bem, mas afinal, às vezes o jogo é que não me deixam jogar bem, gostava a dizer que tenho uma certa dificuldade em avaliar corretamente o grau da minha competência. Ou seja, eu vejo alguém jogar Minecraft, por exemplo, ou fazer outra coisa qualquer e digo, e penso para mim. E digo antes de pensar, aliás, que eu não falo, não penso antes de falar. Portanto, eu falo sem pensar. Eu vejo alguém fazer qualquer coisa e digo, ah, sou capaz de fazer aquilo melhor. Eu, quando faço isso, estou a avaliar a minha competência e a competência de outra em em simultâneo. E, pelos vistos, não tenho a capacidade realista de o fazer de forma correta. E, por isso, estou a tentar corrigi-lo. Portanto, quando penso, ah, sou capaz de fazer aquilo melhor do que consigo. Por exemplo, consigo jogar Minecraft, bem da bem. Jogar um mapa do Vex, bem da bem. Rolar, entrar, matar, apanhar, ganhar, viu, 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 ver e vencer. Isso, na verdade, não acontece tão facilmente. Como eu acho, achei inicialmente. Ops. Vamos ver aqui, uma sepinha de cogumelos. Por acaso, hoje não tem cogumelos, na vida real. Os cogumelos com os pifes. Com um molhito de bifes, bifes de peru. E, mas, daquela enrolada. E quanto tempo, se o seu som é possível. Seja necessário. Mas, a mais, daquela ensemação ao longo do que você vai. Onde você vai? Vamos lá, vamos lá, e só vamos lá. Vamos lá, vamos. São muitos os cogumelos, são bons com alho, ficam bons, e com molequeta, com piripiri, e ficam bastante bons, recomendo, e deixei as tochas, depois deixei, eu acho que isto já está tudo feito, esta sala, havia a tal coisa que estava ali toda a louca a reventar, a ver se eu a descubro, era aqui não era? Eu tenho mais espadas, tenho aqui uma espada, o que é deles? Não sei, não tenho mais, tenho, alguns, mas também não tenho muitos. Vou fazer aqui umas escadinhas para subir, que eu quero descobrir o que é aquele sítio que se houve a reventar, com pressões de tortilho direito e aranhas e uma loucura, é uma festa, é uma festa, não me convidaram para a festa, eu fico chateado e vou ver o que é, é assim que eu faço. Não perdoe, não perdoe, não perdoe. Está feito, não é? Está uma surpresa quando sair. Puxa, aí está. Outra surpresa. Oh, no. Pox, esqueci que não tinha a espada. Não, tenho mesmo a espada na minha mão. Se não tivesse tanto obsessivo compulsivo OCD, não ia àquele sítio. Mas é curiosidade, é bem curiosidade. Os meus géneros de gato. O gato tendo sempre de ir ver o que se passa. Ele vê um pelo a voar no ar, tem de ir ver o que é. Tem de ir ver. Ele vê uma mosca, tem de ir ver e comer, geralmente. Epá, trofada. Aqui não tenho tochas e não tenho comida. Vamos ver a situação da comida primeiro. E daqui as nossas vacas amigas, daqui a vaca. E está muito longe aquela vaca. E aí? Pox. 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 Ok. E agora tos. Eu acho que vou mais avançar de zona. Não estou a sentir aqui a emoção. Não estou a sentir. Quem é que estás? Pestinho. Vou levá-las todas. Devido voltar para trás. Depois venho outro para trás. Depois fui buscar mais coisas se for preciso. Depois devido levar comida. Quantos é que eu tenho? Tenho ainda bastantes. Tenho bastantes com elas. Não vou voltar para trás. Então vamos a isso. Vamos à próxima zona. Bem amigos. Cresceu-se no Minecraft. Mas já voltei. Ainda não tive tempo para olhar bem para o que se passa aqui à volta. Ah, eu devo ser perdido coisas aqui nesta lava. Deixa-me adivinhar. Perdi-a lá. Ou já não me deixei para trás. Será que perdi-a lá? Ou já não me deixei para trás. Quase a morrer. Quase. Quase a morrer. Quase. Quase. Quase a morrer. E os meus cogumelos para Deus do fogo. Isto é um jogo que nos ensina a não ficarmos... Ah, aqui estão os cogumelos. Não ficarmos muito apegados às coisas materiais do mundo. Porque sabemos que não as teremos durante muito tempo. E se eu fizesse aqui uma arma boa, não era nada mal. O que é que temos aqui? E Iron Helmet? Ah, vou usar o meu Iron Helmet. Tochas... Isto é um manancial por aqui. Vou levar umas tochas. E mais... Estas coisas... Eu já não sei. Eu tinha algumas. Deve ter ficado sem elas. Também não me fazem falta. Porque eu não gosto delas. É de pautas. É... Ah, só tenho... Não, tenho estes. Estes ficam escondidos atrás do número. Ok. Estava impecável. Vamos a isso. Ah, preciso de blocos. Já vais crescer outra vez? Já vai? Malandro 2. Já vai. Malandro 2. 41 blocos. Ops. Não tinha. Quero os... Ajeito. Exato. I vida. Tá bom. Surpresa, surpresa. Ora bem, eu não mostro nada desta lava aqui, surpresas que o senhor que fez o mapa gosta de nos deixar e esta lava aqui também não está aqui a fazer nada. Estes caem do dedo aqui, é capaz. Estou tentando. 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 que a única que eu posso depois é fugir comigo nome, nome deixa-me cá para eu ver se vem lá um Creeper de canto do olho tem ali um Creeper, oi depressa, depressa eu vou pôr aqui os Cognolls para não alcancem eles alguns dado madeira de 28 serve e este pode servir já para os ok, vamos a isso com coragem lembre-me agora que era engraçado que eu vi se tivesse uma criatura que largasse pedra, quando morre um Golem de pedra um Golem a um ai, uma armadilha gosto deste caixa das armadilhas e outros ficassem espadas outra vez as espadas vão ao ar que é bastante ao menos há bastantes porções escondidas nas armadilhas para a gente poder ficar com ficar com o que é que eu quero quero fazer espadas não é isto que eu quero é chegar aqui chegar aqui total 4 pode ser o que é que é? tem que ir pelo meio por aqui é um 2 3 2 3 4 2 2 3 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 17 18 20 22 22 18 20 24 24 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 25 26 26 27 25 28 25 28 29 28 E não tenho reventos, mas tenho aqui um revento seco. Revenco? Revenco. Aqui então, revenco. Pronto, adeus. E que mais, como é que estão todos? Eu não gostava nada. Vou fazer outro, mais madeira. Oh não, é daquelas todas torturosas. Eu detesto estas. Pronto, já me chega de madeira. Tá bom, estou satisfeito. Machado, pode ser. Siga. Agora aqui a machado. E o que é que eu queria madeira? Espera. Vou fazer um baú. Posso já fazer. Está aqui um baú até. Podia ter trazido-os a lá. Falarem lá. Bem, depois vou lá buscar se for preciso. Onde é que era? Eu vou marcar-se a lá esta. Pronto, um baú. Tinha um baú. Que vou pôr aqui. Pode ser aqui. Para já. Mais alguma coisa? Não. Tem tudo. Vamos sair só. Vamos a pintura. Deve haver mais armadilhas aqui. Conhecendo a senhora. Pelo menos não há falta de caravão. Já começa a haver mais... Abundância. Abundância de tudo. Abunda, abunda. Há caravão, há comida. A pessoa já está mais à vontade. Há madeira. E, portanto, eu ouço o som de chamas. Ou seja, é os... São aqueles criaturas que voam e disparam chamas. Estão por cima de mim. Estão por baixo de mim. Então, me parece que eu vou explorar este lado ou lá. Isto tem aranhas no teto. Que bom. E eu, se continuarem a criar muitas aranhas, vou lá. Eu vou. Está ali um... Ai não. Elas passam por cima disto. Então é isso. Está ali um... Um Enderman. Um Slenderman. Que agora tem um som aterrador. Parece um avião. Os sons novos. Como se podem ter percebido, eu ainda não atualizei os sons. Para contentamento de todos. Os que estão a ver este vídeo. Alguns sons são razoáveis. Alguns sons novos. Mas são todos muito... Têm os agudos muito fortes. São muito agudos os sons. Os sons muito agudos magoam os ouvidos das pessoas. A não sei que as pessoas tenham... Headphones. Que têm... Pronto. Que põe o som grave. Mas parece que têm de ter bons headphones. Nem toda a gente tem dinheiro para... Gastar headphones bons. Muita menos pessoas que jogam Minecraft. Que é um jogo de 15 euros. Já lá o que é. Isto é um jogo para pessoas que... Que prezam as suas economias. E acho bem. Os jogos devem ser baratos. Não devem ser caros. Agora andar a gastar um valor em jogos. Desesperado. Não devem ser baratos. As coisas são muito caras. As coisas em geral. Considerando o custo real. Das... Das coisas. Quantas coisas que... Hmm. Um. 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 O que é isso? Antes de entender isso uns com os outros, ou não? Vou morrer. Supervivi, não sei como. O que é isso? Disparam antes de se tirar a esquina. Vou tocar a concertina. Onde é que estão as minhas coisas? Onde é que estão as minhas coisas? Não vou levantar com um bocado de metal. Esparam de costas? Talvez não, com os novos atletos. Não sei se atualize a minha versão para a nova versão. Se calhar estraga isto tudo, mas tenho mais trabalho. Não, não vou atualizar. Tenho muito. Eu não gosto de atualizar coisas. Geralmente mantenho-me enquanto der. Para usar as antigas. Por exemplo, eu ainda uso o Windows XP. Porque é um sistema operativo com poucos requisitos do computador. Apesar de uma computador não ser assim muito velha. Mas eu gosto de usar o mínimo necessário. São filosofias de vida. Eu gosto de seguir uma filosofia de economia. De recursos e de esforços. E de equilíbrio. Procurar o equilíbrio. Não quer dizer que já o tenha encontrado. Ou que alguma vez o vai encontrar. Mas pelo menos procure alcançar esse equilíbrio. Eu estou sem tochas, não é? Há aqui carvão. Tinha aqui carvão. Melhor apanhar mais carvão. Vamos apanhar carvão. Apanhar carvão é tão divertido. Ainda me lembro da primeira vez que joguei Minecraft. Desisti. Porque eu chegava ao pé de um bloco. Uma vez no rato e largava. Estava assim. Estive há 5 tempos e não partia nada. E pensei. Este jogo é estúpido. O que é que estou a fazer? E já não sei o que é que me fez mudar de ideias. Ah, foi ter aprendido a partir as coisas. Mas mesmo assim. Quando eu aprendi a jogar. As coisas demoravam muito mais tempo a partir. Pedra, madeira. Era um bocado entediante. E eu acho que mesmo agora devia demorar menos tempo. Talvez não, não sei. Não sei, não sei. Mas estou é indeciso. Tem um certo... Tem um certo aspecto zen. Nós estamos... A partir os bloquinhos. À espera que eles se partam. Tem aquele momento em que estamos a partir. Estamos ali à espera que algo aconteça. Tem aquele somzinho. Aquele... Puff. E recebemos as nossas recompensas. Dá um certo... Oso. E isso tem um certo encanto. Pronto. Pronto. Estive um bocadinho a pensar no que disse. Foi profundo. O que é que temos por aqui? Este espaço é muito grande. O que é que... Parece que estou a ver coisas. Deve ser um bug gráfico. Estão aqui estes malandres todos. Estão aqui estes malandres todos. Ui! Não conseguem passar por aqui. O que é bastante... Prático. Estou ficar sem espada. Estou ficar sem espada. Isto é que não é para trocar-me coisa com a outra. Calma. Calma. Minha calma. Calma. Ok. Tudo em ordem. Não sei se esconde que é aqui Pumar caso Sem para andar Sem para bombar Com grande estilo Pinha tudo Ignorar os maus Por as espadas onde elas devem estar Os locos Os arcos As picaretas Oi Olá Temos um circo Vou tentar arrumar uma porta Oi, não tem que dar Oi, isso Quedas todos Oi, touch Olá, olá. Há sempre ninjas em cima das coisas. Os ninjas que caem do céu. Como o culto das chuvas. Ah, tem aqui uma escadinha das tochas. Oh, fui ok, pôs. Não liguei. Só queres ver o que é que há aqui dentro? Uh, uma sala escura. Talvez eu lá. Hum, deixe-me uma armadilha. Estou sempre a dizer isto. Mas esta sala tem todo o estilo de ser armadilhómetro. Epa, eu sem armadilha. Eu sem armadilha. Eu sem armadilha. Não posso fazer muito. Mas eu não consigo fazer nenhuma armadura. O que é que eu tenho? Tenho que fugir. Tenho que fugir. Bem amigos, acho que vos vou deixar com esta característica coberta. Obrigado porезir em armadilha. Obrigado.